Começaram nesta segunda-feira as obras de recuperação do pavimento da Avenida JK em Governador Valadares. Trata-se do programa Valadares Recupera Vias, condutores, pedestres e comerciantes próximo ao trecho onde as obras são realizadas. Preciso ficar atentos às alterações. Prefeito André Mello conversou com a gente no Balanço Geral aqui ao vivo sobre isso na quinta-feira, né? Agora a reportagem aqui do início das obras. Por favor, balança. Caminhões e máquinas já estavam no local na manhã desta segunda-feira. Mas antes, foi assinada a ordem de serviço para a substituição da pavimentação asfáltica da Avenida JK, que corresponde o trecho entre o viaduto da Rua Bahia ao viaduto da BR-116. Será pavimentado quase um quilômetro e meio de extensão em cada mão da via. Então, a obra, como nós fizemos lá na Simval Leite, só para o pessoal ter um parâmetro, né? Pedir paciência aos comerciantes e moradores da JK, por uma boa causa, que nós precisamos fazer essa troca da pavimentação. Eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo, né? O retrabalho do tapa-buraco não adianta e a gente precisa de recuperar essas vias, trocando realmente essa pavimentação. E é uma obra estimada em três meses, né? E podemos adiantar um pouco, atrasar um pouquinho, mas em torno de três meses. As obras do trecho da Avenida JK fazem parte do programa municipal Valadares Recupera Vias. De acordo com a administração, o objetivo é dar mais segurança e proporcionar maior trafegabilidade aos usuários. Os trabalhos têm previsão de ficarem prontos em até três meses. Cinco milhões de reais foram investidos para a realização das obras. As obras devem impactar a movimentação do comércio, mas muitos comerciantes as veem como melhorias. No início, com certeza, vai ter algum impacto de termos que organizar para poder receber essa obra. Mas, com certeza, o fim que essa obra tem de melhoria da via nossa vai favorecer os comerciantes e quem passa pelo local. Por causa dos trabalhos, o Departamento de Trânsito já sinalizou algumas ruas. Já foi feito um plano de ação. Obviamente, houver alguma mudança no meio do caminho, a gente vai ser anunciado, mas a gente vai tentar fazer o mínimo de impacto no trânsito. Nós temos duas vias paralelas ao Zotacá, que é a 3 de maio, para quem vem sentido bairro centro, e a Moreira Salles, que é sentido centro-bairro. Essas são as vias que vão desafogar o trânsito, minimizando bastante o impacto ainda. Durante as obras, o trânsito sofrerá algumas alterações e os condutores deverão usar vias alternativas. No momento, o desvio do trânsito é seguir direto na Marechal, no caso do ânsito coletivo, entrar na rua Sergipe à direita, à esquerda na Pedro Leste, e voltar para a Jotacá, lá pela Lincombio. Mas as pessoas que precisarem ter acesso aqui na rua Rio Grande do Sul, ter negócio aqui, elas estarão liberadas para chegarem até esse local. Não poderá passar da área interrompida, que é a área de obra, de fato. Depois de serem concluídas as obras de recuperação da Avenida Jotacá, outras ruas serão beneficiadas por meio do programa Valadares Recupera Vias. Nós vamos aqui fazer a Rua Bahia, até o mercado, e também a entrada aqui na Omar Magalhães, até o Zé Bim Cabral, e depois aquele trecho estreito ali da Avenida Brasil, fazendo um triângulo aqui, que está sendo muito movimentado, muito demandado a pavimentação, então nós já estamos preparados para continuar esse serviço. Está aí, que seja concluído o quanto antes, assim como o prefeito falou para a gente aqui ao vivo, que outras vias serão contempladas, o que a gente espera. A gente conversava na ocasião sobre as constantes reclamações a respeito de buracos nas vias, e o prefeito falava sobre isso, que começa pelos corredores, foi a expressão usada por ele, que são esses corredores, igual o Israel Pinheiro, a Bárbara Leodora, a JK, uma delas, então, Minas Gerais e outras tantas que funcionam como corredores aqui de acesso, não só para o tráfego aqui da nossa cidade em si, mas das pessoas que chegam também para acessar o comércio de Governador Valadares e outras coisas mais que as pessoas vêm fazer por aqui. Viva Governador Valadares, vamos torcer para que tudo vá bem, nunca é demais pedir um pouco de paciência para todos nós que passamos por esse local, necessitamos dessa avenida, especialmente os comerciantes, que vão ter aí um incômodo a princípio. Mas é como diz aquela placa, estamos em obra, tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos torcer para que tudo dê certo. Então, vamos lá.